Fala rapaziada, começando aí mais um vídeo com vocês, e hoje é o seguinte, hoje a gente vai ter que arrumar o dinheiro, a gente tá com 15 mil ali só cara, 15 mil mano, deixa o likezinho aí no início do vídeo, bora lá pegar a meta, pegar a meta aqui, esse carrinho aqui tá querendo correr, tá querendo correr, olha só que meta que eu já fiz já, quase quebrou o carro, eu vou sentar o pé aqui com ele, vamos ver aí, vamos ver até a primeira pessoa como é que é, ó, o bicho é rápido hein, puta que pariu, 270, é, no carro a gente deu certo hein, no carro, pelo menos no carro a gente já tem um carro rápido, ó, ela tá quase chegando lá no local que eu quero, eu esqueci que eu já tenho cara, é 97 metas se não me engano, é no Santana, eu vou pegar essas metas e vou, eu vou tá processando elas cara, tem que ir lá na favela, tá ligado, já tem que dar uma volta lá, achar alguém, tá ligado, tem que conversar com o cara pra ver como é que faz pra poder, pra poder tá lavando dinheiro lá, tá ligado porque senão a gente vai lá, tipo, lavar na surdinha, o cara aparece e mata a nossa, né, se eles não tiveram, a gente já tem que lavar desse jeito, não tem o que fazer não olha só, mano, não freia não, filho da puta o palhinho aqui não tem freio, vou ter que frear antes eu vou tá ali na garagem, cara, tem uma garagemzinha aqui o cara nunca tá em casa, vou usar essa porra, essa garagem eita, aí eu cheguei aqui, tem uma garagemzinha aqui, mano aqui nunca tem gente, tá ligado, vou guardar nosso carro aqui vou guardar, agora eu vou pegar um Santana, mano, um Santana? ah não, não é o Santana, burro, eu botei na moto vou pegar aqui a moto veículos porta-mala, pegar 97 beleza pegar cadê? opa nossa palha ficou salva aí, certinha vidrão ih, rapaz, o cara vai acordar, mano corre, 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 o cara vai acordar deixa eu cancelar essa missão aqui sai, porra a gente tem que botar gasolina daqui a pouco cancela essa missão agora a gente tem que marcar o local pra processar aqui a meta que é aqui, né a gente vai ter que chegar lá, dar uma volta, tá ligado? ver se acha alguém lá, mano que a gente pega e pede permissão, tá ligado? eu acho que eu vou ter que mandar uma mensagem, tá ligado? tipo, pala preto entrando na favela não atire, tá ligado? porque senão os caras vão meter bala nesse carro e eu tô sem arma, velho caramba, eu não tô acreditando até agora, mano na moral que eu perdi tanto é que o dinheiro todo, velho dinheiro todinho, todinho, mano ainda a gente não pode reagir, isso que é foda não podemos vai, tá chegando ali, vamos dar uma olhada pra ver se não tem ninguém aqui opala entrando na favela não atire mandei uma mensagem ali, ó opala entrando na favela, não atire não dá uma olhada aí, né vai que os caras estão por aí um carro desse aqui chama pouca atenção, né vamos ver se tem alguém por aqui quero chamar alguém, tá ligado? pra pedir permissão, mas ninguém aparece, mano se aparecer alguém lá, eu vou lá lavar, mano se aparecer alguém lá, quando tiver lavando, eu falo aí, trancamos o carro aqui agora, bora lá lavar, né, velho foda aparecer os caras aqui, mano, meu Deus, aí vai ser foda, hein caralho, não é por nada não, tem que me aliar a algum desses caras, velho não poder processar essas porra, hein foda que as facções, acho que tá tudo deslotada já, mano não posso entrar em facção pronto, iniciando o processamento se aparecer alguém a gente vai ter que pedir o cara, né, mano não tem o que fazer, não eu andei pela favela, não tinha ninguém eu buzinei, ninguém apareceu agora vamos processar aqui se aparecer alguém, a gente tá fodido por quê? porque a gente não tem arma a gente vai ter que dar toda a droga pro cara provavelmente o cara também vai poder matar nós caralho na moral, velho eu tô achando que é bom a gente fazer uns empregos legalzinhos depois voltar pro ilegal até recuperar esse dinheiro, velho puta que pariu, velho do nada a gente ficou pobre, velho tá, vamos processar isso aqui quando terminar eu volto não é por nada, eu já tô ouvindo o carro, velho ó, tô falando que tem gente aqui, mano ó, tem cara aqui, ó opa, opa, alô ô, mano, você que é o dono da favela aí, velho é eu mesmo, o que tá fazendo aqui, viado? então, mano, eu rodeei aí pela favela procurando o dono querendo permissão aí pra poder tá processando a droga claro, claro, sim é aí você foi um cara, um dos caras que que eu gostei de ver a sua atitude, mano eu vou dar permissão pra você aí, mano qual que é teu nome? qual que é teu vulgo? meu nome é Tonhão, velho eu odeio por aí, dei uma buzinada, tá ligado? mas eu não vi ninguém como que é teu nome? Tonhão, Tonhão Tonhão? tá, beleza, então vou anotar aqui no meu caderno aqui se alguém for mexer com você e falar que você tem que pagar alguma coisa fala que você acertou com os ordens do TBS a favela aqui é do TBS, tá? beleza, beleza aí eu tive o PCC, agora é TBS TBS, beleza tá você tá armado aí? tô não, tô não tá você tá com algum algum produto ilícito? só tô com a meta aqui, cara mas você já processou? não, eu comecei um pouquinho, mas parei tá Tonhão, né? vai lá, Tonhão quando você tiver com dinheiro aí você tem que pagar uma mensalidade aí, beleza? e quanto que fica aí mais ou menos? só pagar pra vocês aí não, aí depende de quanto você processa quanto mais processa, mais paga mas não é muito não, velho beleza eu tô com 90 aqui provavelmente eu vou ficar com 180, né? de meta tá não, mas vai lá a gente não quer meta não não, pode crer, pode crer dá pra você fazer na faixa de mais de 100 mil, entendeu? aí você dá uns cinco contas aí fica de boa ah, beleza, então terminar de vender eu volto aí e pago aí tem outras ações aí entendeu? sim, sim toda dessa roupa aí que eles não querem saber quem tá traficando e aí polícia também eles já chegam atirando aqui que aqui é zona é livre tá, pode crer pode deixar aí que quando terminar aqui eu pago vocês, velho tá se alguém se alguém do TBS perguntar o que você tá fazendo aqui fala que você já conversou com o Zord fica azul, gente beleza, beleza ele liberou beleza? beleza vou processar aqui falou aí ó, se você quer processar é ali, ó aonde? lá na casinha essa casa aqui é ah, pode crer tá porra varia a casa, mano aí, mano conversamos com o cara ali o cara apareceu do nada, velho isso que eu tô ouvindo um barulho de um carro, mano tá doido aí foi esse cara que aquela vez me roubou, mano conseguindo aí? conseguindo aqui, valeu aí beleza bom serviço aí você também boa roubaleira pra você aí ladrãozinho desgraçado caralho, mano tá vendo aí, tio? dá bem que o cara apareceu agora a gente tá meio que liberado pra processar aqui fricasoid tem que lembrar desse nome, mano fricasoid liberou nós aí pra tá processando se aparecer algum dos caras aí ah, tranquilo agora tem que pagar esse cara, né é, tem que pagar tem que dar uns 5 papo o cara o cara liberou, né mas a gente pode ficar mais tranquilo aqui ah, deixa eu processar essa porra aqui quando terminar eu volto, velho ae, terminou de processar tudo aqui agora a gente tem que vender, mano a gente tem que vender porque a gente tá devendo 5 mil pro cara aqui, velho pro chefe da boca, velho caralho, agora eu tô devendo o chefe da boca aqui, mano cê é louco a gente tem que conseguir 5 mil logo pra dar ele até que eu já tenho, né o dinheiro ali, mas bora entregar essas porra aqui já tem permissão aqui já do cara a gente já fica mais tranquilo caralho, foi meio que do nada, velho do nada, tava ali processando do nada, o cara aparece, velho por isso que de vez em quando aparece uns comentários o cara falando assim ah, isso aí é combinado, mano na moral, velho nada que eu faço aqui é combinado, velho eu tento programar o que eu vou fazer no servidor, tá ligado? tipo, vou entrar vou fazer isso e isso mas nem isso dá certo, cara roleplay não dá pra você fazer essas porra, cara isso aqui é tudo natural, filho não tem essa de ficar fazendo historinha, não, velho o que acontece, é acontece é por isso que é roleplay se você vê os caras fazendo historinha isso não é roleplay isso é história é filme, é série seriado, ligado? tá, bora ali entregar a gente tem que entregar porra, é lá perto da polícia? puta que pariu, hein, velho cada lugar pra entregar vai entregar perto da polícia, mano nossa, aí vai ferrar pra nós vamos entregar perto da polícia, hein não tem o que fazer, né um cara correndo aqui a polícia não, mano tudo so deixa eu pegar o cara rebocar aí nossa, não pode ter polícia agora não mas senão a gente fica sem dinheiro de verdade mesmo já tem que jogar tudo fora para não ser preso, lógico joga toda a sua subjeta fora é bom que aqueles caras agora não vai roubar nós também, tá ligado? porque ele falou que ó, você viu esse ali? tá a porra, mano que porra de moto tá fazendo aqui, mano caralho, tanto de moto o cara tá aí, mano você viu ali? era o cara, velho é o cara que deu permissão pra gente estar lá velho lá ó, esse carrinho aqui é bom de fazer curva, hein bora lá, tá o dinheirinho que agora a gente tem que arrumar muito dinheiro, cara muito, 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 muito dinheiro tá aqui entregando nove pila é, agora é o início, enfim agora a gente tem que entregar muito, muito pra ganhar muito dinheiro não podemos perder nada agora, velho agora a gente já tem um contato aqui que já dá pra lavar tipo, processar a droga provavelmente ele pode ter também um contato pra tá lavando dinheiro depois a gente pode tá entrando em contato com ele também, né e pra comprar é mais barato, velho então a gente já tem um contato bom ali na favela, velho entregar sete meta aí o ruim da meta é aqui na cidade, mano porra, ficar com esse carro aqui na cidade é tenso não tem polícia, te sento em pé não tem polícia, não te sento em pé não vou ficar parado não já passa direto e vira esquerda o carro não freia, velho o importante é que ele é rápido não freia, mas é rápido ó, olha isso tomei, tomei, porra ah, eu digitei lá pro cara adicionar mais locais de entrega tem que ver se ele vai colocar, né lá em sugestões ó, só mais uma aqui vou reclamar não, né mais agora, né, que tá chovendo pra caralho vai, vai, que eu quero entregar mais quero entregar mais aí já tem mais uma entrega pra fazer vamos entregar essa vamos guardar o dinheiro, né vamos guardando pouquinho em pouquinho porque se os homens vêm F a gente já joga a meta fora não joga o dinheiro tem que ser espertinho agora o importante é que ele já tem o contato dos caras lá isso que é importante eu já até esqueci o nome do cara, tá ligado igual fala que foi o chefe o chefe dele já botou meu nome esqueci o nome do cara já, velho meu Deus do céu caralho, caralho, olha a polícia aí nossa, a polícia, velho, caralho, quase, mano quase, quase, deu merda senta o pé, mano, senta o pé rapaz, quase que deu merda de charma meu Deus do céu a gente tem que entregar isso aqui logo vai fazer a entrega de merda é muito arriscado olha os caras aí não vou me arriscar com esse cara aí, tá ligado tem sangue bom sangue bom, caralho, velho que tipo é esse, tipo vamos fazer pra guardar essa porra desse dinheiro esse negócio de sangue bom não cai mais não cadê onde tem aquela garagem nossa lá vamos guardar esse dinheiro novo para não ter problema, tá ligado a gente guarda já fica um dinheirinho sujo aqui eu guardo o outro a gente tá sem arma, tá ligado não dá pra ficar assim, tranquilo e outros que o cara não sabe que eu tenho na mão também olha o meu carro, todo escuro o cara já fica com medo, velho vou botar aqui guarda veículo pegar aqui a titã vou botar aqui o dinheiro sujo nela aqui veículo cortar malas, colocar dinheiro sujo vinte e três mil e quatrocentos tranquilo, então é isso aí galera vamos ficar com o vídeo por aqui aí o próximo vídeo a gente continua aqui entregando essa parada que vocês tão vendo também tem a se entregar a polícia tá em todos os lugares então até o próximo vídeo deixa o like e se inscreva no canal beleza? valeu, falou, fui tchau